Agora nessa aula a gente vai fazer o primeiro visual e já vai ser um visual de velocímetro, certo? Isso mesmo. E aí, o que a gente quer analisar? Como é que tá aí o desempenho, esse objetivo do real versus a meta, que é a nossa medida, né? Então o que a gente consegue entender? Que no mês de junho ultrapassou, atingiu 124% da meta, ou até atingimentos da meta. Isso, boa. Muito bem, então o velocímetro criado é bem simples. E vamos fazer agora os capiais, os indicadores aqui na tela, resumindo as informações que estão ali na tabela em um único lugar. Aqui, ó, no nosso visual, nós temos o cartão. Cliquei, colocou, pega na nossa tabela de medida e joga a medida que você quer mostrar ali em destaque. Joguei real, olha lá. Então nesse mês, nesse ano, nós faturamos aí 20 milhões. Ah, mas eu quero um milhão com duas casas. Uma, duas. Olha lá. Então lembra sempre de como você quer exibir. Muito bem, olha lá. Então quatro capiais, quatro indicadores. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre layout do seu painel, layout do seu Power BI. Agora é só arrumar a casa. Agora é arrumar a casa. Vamos lá então. Então o que eu colocaria aqui assim, ó. Meu porcentual. Vou colocar os meus indicadores aqui pra cima. O mapa, ele tem que ser grande. Aqui. Beleza. Mais ou menos arrumamos. Mas aí eles estão soltos. Então a gente pode usar as famosas formas. Bom, olha lá. Melhorou um pouquinho. Já tá mais clean. Já tá mais clean. Sim, sim. E aí E aí E aí E aí E aí